Olá pessoal, mais uma videoaula e nessa videoaula aqui a gente vai fazer uma integração de videochamada do WhatsApp no Vmix, ok? É uma observação importante, o WhatsApp no PC, no Windows, existe duas formas de você chamar ele, certo? De você espelhar, né? Existe via web, né? Esse aqui funciona no browser, no navegador, certo? E tem esse aqui que é o software que você baixa no PC, é um EXE, um software que você instala, vai ficar lá na sua desktop, certo? Igual outro software. Então, é muito importante essa observação, o WhatsApp Web não vai dar certo nesse modo que eu vou fazer, tá? Não vai porque ele não tem chamada de vídeo, ele é só para mensagem e áudio, né? Então tem que ser esse, você tem que baixar o software no seu computador e instalar, certo? Se caso você já tem esse software e ele não aparecer a câmera, é porque você está com a versão anterior, esse recurso é novo. Aí você vai entrar no site lá, que eu vou deixar aí o link na descrição, certo? Nesse site aqui. E vai baixar a nova versão e atualizar, aí vai aparecer a câmera, ok? Então pessoal, aqui nesse novo software aqui do WhatsApp, a gente tem o desenho da câmera, tá vendo aqui? Se o seu não estiver aparecendo, como eu disse, é porque você tem que ir lá e baixar a última versão, tá? Só a última versão que tem. Então está aqui, basta eu clicar, certo? Vai chamar a pessoa. Já chamou aqui, certo? Você clica aqui nos três pontinhos. Aqui nos três pontinhos, aqui é o seu microfone, certo? E aqui você vai colocar o retorno da pessoa, você vai colocar a placa de áudio virtual, ok? Não esquece, o retorno da pessoa tem que ser a placa de áudio virtual. E aqui o seu microfone, você vai falar com ela. Beleza. Agora você tem que ter dois monitores, tá? Eu vou jogar isso aqui no segundo monitor, certo? Agora eu vou no vmix. Aqui no vmix, eu vou aqui em adicionar entrada, certo? NDI é capture desktop. Vou nessa opção aqui, capture desktop local e vou chamar o segundo monitor, ok? Certo? E está aí. E o áudio, eu vou fazer o seguinte, adicionar entrada, certo? Eu vou aqui em áudio, entrada de áudio, e vou chamar a placa de áudio virtual. Está vendo que aqui ela está em microfone e aqui ela está em linha, tá? Lá no app, na câmera, eu coloquei o microfone. Está vendo que ele tem o mesmo software, ele tem uma entrada e tem a saída, certo? Então aqui eu vou chamar esse daqui, não esse, tá? Esse aqui. Line in. O line in. Ok. Certo? Então está aqui. E aqui, pessoal, eu vou ajustar, tá? Vou ajustar aqui, você ajusta aí do jeito que você... Tá bom? E aqui a gente pode inventar e colocar um template, né? Deixa eu colocar aqui um set virtual, um template para isso. Vai ser daqui. Tá aqui. Aqui você coloca quem vai fazer a entrevista, né? E aqui no 2, vou colocar a chamada, né? Certo? 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 Tá aí, aí você pode ir ajustando aqui o tamanho, do jeito que você achar melhor, né? E aí, você pode criar um template próprio para isso, posicionar como você achar melhor. Então... E aí...